Timor-Leste resiste à violência baseia-bas gênero a AAS. Consultora esboça o Plano Ação Nacional Baseia-Bas Gênero, Marlinha Alves Atetem. Doir estudo demográfico, Rússia Sociedade Civil, no parceiro Siracatac. Violência baseia-bas gênero resiste a AAS, causa Rússia desigualdade e a instituição pública na sociedade. Marlinha Alves afirma, a do soluciona caso violência a Sorofeto e a Timor-Leste. Precisa apoio com a entidade Rússia, onde aposta resolução para pilares de importante Sira e a Plano Ação Nacional. O estudo demográfico, a turma, o número de violência contra o Pérez, o que não continua a AAS. E, consequência, a possibilidade de violência era cicla hoje de reindivíduos, mas bem, não é todo o nível do Estado. Não é obstáculo, digamos, para o desenvolvimento social e economia. O que o governo da BEMACA, ao menos, mostra os recursos da União. Então precisa intervenção na BEMACA que está ralando, tem que ir multisetorado, não é todo o nível do Estado. e a sociedade. Secretária de Estado e Igualdade na Inclusão Consciente Capa. Precisa ralar o validação para a ação nacional para o gênero. O de Jarei fale vantagem ou desvantagem o seu esboço lei na ação sabe será. A revisão será assim. O objetivo é o de Jarei para a validação. O objetivo é o de Jarei O objetivo é o de Jarei para a ação nacional. O objetivo é o de Jarei O objetivo é o de Jarei para a ação nacional. O objetivo é o de Jarei para a ação nacional para a instituição rir e também o de Jarei. O objetivo é o de Jarei e o de Jarei para a ação nacional para o objetivo é o de Jarei para a prevenção e para a assistência para o serviço social e para a assistência legal e para a monitorização na violência. agora o pilar é o de Jarei para a avaliação e para o pedido para a violência para a violência para a violência para o pilar todo. O ensino não é vantagem nem é desvantagem do ensino. Maria do Rosário Fátima a partir de Rincatac. O resultado de validação conclui se avalia o de Lourdes, o Conselho-Ministro, a aprovação. Plano Ação Nacional para a Gênero União para a implementação do Plano no Serviço Ramutu entre a entidade Roto. O de Reduz, o ciclo de violência, a Sorofeto e a Timor-Leste. Rode Silva, Bento Martins, para a RTTL.